Uma semana extremamente importante, eu acho, né? Que a gente tem sete decisões de ir pela frente, já começa uma agora contra o Botafogo. A gente tem que trabalhar muito forte, como a gente vem trabalhando, mais focado, mas pra que a gente chegue no final de semana e reencontre as vitórias. Claro, a gente teve dois jogos fora de casa, né, que foram extremamente difíceis, mas agora a gente tem que reencontrar a vitória diante do nosso torcedor, que vai ser de suma importância pra gente. Com certeza, claro, como você falou, né, não é desculpa, mas eu acho que todo adversário que vai contra o São José, lá sente isso, o gramado. E que a gente não foi diferente, claro, eles estão mais adaptados, porque treinam lá todos os dias, jogam lá, né, os jogos, seus jogos, em casa. Vira um jogo de muita disputa, muito segundo a bola, é um jogo de muita força, que a gente não conseguiu fazer nosso jogo, que é um jogo apoiado, que é um jogo que a gente gosta de ficar com a bola, e lá você tem que tentar se adaptar rápido, mas é difícil. O gramado é a mesma coisa, tivesse pisando no piso, e dificultou pra gente. Mas a gente conseguiu empatar o jogo num momento bom, mas a gente acabou sofrendo um gol ali que não podemos mais sofrer, acho que os erros que a gente cometeu já passou, podemos cometer mais pra que a gente siga em frente aí, que é o nosso, que é o que vamos em busca do objetivo. Pra mim, eu acho que, claro, depende da formação que o treinador deles fazem, né, mas a gente tem um estilo de jogo, não, acho que a gente, tanto fora de casa como dentro de casa, a gente joga dessa maneira, dependendo, claro, dependendo da linha deles, mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, tanto, mas a gente não pode deixar o jogo parar. Cara, sobre esse esquema aí, João, acho que, claro, fica pro treinador. Eu me sinto bem jogando, né, na meio campo, como quanto confiança eu comecei pela beirada, mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, como eu falei. Primeiro a gente tem que olhar pra nossa equipe, e depois pra equipe do adversário. Claro, a gente tem que explorar os pontos fracos deles, e também tem que saber os pontos fortes. E com nós é diferente, mas é isso eu deixo mais por conta do professor Ranieri. Com certeza, né, Samir, como você falou, mas não só o torcedor, a gente tá muito chateado também, nós atletas, acho que todo o clube, ele sabe da nossa capacidade, ele sabe a força do nosso elenco, e essa derrota, claro, a gente fez um ótimo segundo tempo quanto confiança, onde a gente conseguiu a vitória. Claro, como você falou, o campo lá, você acha que se fosse em qualquer outro campo, a gente desenvolveu o nosso melhor futebol. Mas agora eu tenho certeza, claro, o torcedor tá chateado, apesar das derrotas, mas eu tenho certeza que não vai deixar a gente na mão. Vai comparecer o amigão, vai nos empurrar, ele sabe da nossa força dentro de casa, e com certeza a gente vai voltar a vencer dentro de casa, que é o mais importante. Eu acho que, João, a Série C tá sendo um campeonato muito equilibrado, né? Se você pegar, ver jogos, ver resultados, é muito difícil. A gente jogou contra o Confiança fora de casa e venceu. Confiança jogou contra o ABC, que está lá em cima e empatou fora de casa. Brasil de pelotas, né? Jogou fora de casa contra o Paissandu e empatou também. É pra tu ver, e o Paissandu tava segundo, eu acho que o primeiro colocado, pra tu ver como que é muito equilibrado. Eu acho que são jogos difíceis, jogos que todo torcedor gosta de assistir, e o que tá faltando, eu acho que a gente é a gente vencer em casa. Acho que a gente tem que voltar a ter essa força dentro de casa, voltar a vencer jogos, porque a gente perdeu pontos preciosos. E ter certeza, se a gente voltar a vencer dentro de casa, a gente vai sair dessa o mais rápido possível. Cara, o João, acho que a gente já jogou junto, também eu e o João, eu e o Luiz, é um atleta de muita qualidade, é um atleta que ajuda dentro de campo. Claro, eu e ele se entendemos muito bem, mas isso fica por conta do professor Rennell, né? Claro, se ele botar a gente pra jogar junto, eu e ele, vamos dar o nosso máximo pra que a gente saia com a vitória, e ajudar toda a equipe. E isso é o que eu consigo falar sobre isso.